E somos nós, Deus do Pente, que vai ser cheio da glória de Deus. Sabe, quanto mais você derramar o seu coração de antiposição, sabe, você vai ser cheio. A palavra do Senhor diz que a solução é um tomão de honra. Fala, Deus do Pente, a glória é sempre que o Senhor. A presença de Deus é a verdade e a verdade. Sabe, com certeza vai de força para a essência do amor ali naquele mundo. Sabe, hoje não é a diferença que a nossa vida, sabe, ele fala que ele se frustrou, que ele se adivinhou, sabe, que ele se invidiu ao Senhor. E ele começou a declarar, que o Senhor é bom, Deus do Pente, a glória é de Deus. E nessa manhã, com o nosso coração, sabe, com a nossa mente de voluntário do Senhor, nós vamos declarar que ele é bom, Deus do Pente, a glória é de Deus. Sabe, nessa manhã, você pode fechar os seus olhos, Deus do Pente, só que você pode conversar, só que você pode conversar com o Senhor, Deus do Pente, a glória é de Deus. Sabe, você pode conversar com o Senhor, Deus do Pente, a glória é de Deus, Deus do Pente, a glória é de Deus. A glória é de Deus, Deus do Pente, 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 a glória é de Deus. O o o o o o o O Senhor é a liberdade de Deus, o Senhor é a liberdade de Deus. O Senhor é a liberdade de Deus, o Senhor é a liberdade de Deus. O Senhor é a liberdade de Deus, o Senhor é a liberdade de Deus. O Senhor é a liberdade de Deus, o Senhor é a liberdade de Deus. O Senhor é a liberdade de Deus, o Senhor é a liberdade de Deus. O Senhor é a liberdade de Deus, o Senhor é a liberdade de Deus. O Senhor é a liberdade de Deus, o Senhor é a liberdade de Deus. O Senhor é a liberdade de Deus, o Senhor é a liberdade de Deus. Amém. 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 Isso é eu e o mundo que ganhou o poder sobre a vida de um discípulo. Nós queremos essa virtude liberada sobre nós. Pra manifestar a glória do Senhor. Pra manifestar a Tua presença, o Teu amor. Meu Deus, que te pera o caldo e açúcar. Meu Deus, que não tens, que eu deixo nessa glória. Meu Deus, que não tens, que eu deixo nessa glória. Meu Deus, que não tens, que eu deixo nessa glória. Vem enchendo nessa glória, Senhor. Nós queremos mais a Tua presença. Nós queremos mais a Tua presença. Nós queremos mais a Tua presença. Nós queremos mais sentir a sinal Nós precisamos da Tua presença Nós precisamos do Teu povo Sobre nós Teu amor 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 o Senhor, nos aliviar, do nosso coração, o Senhor, o Senhor, o Senhor, precisamos, que você pode declarar isso, eu preciso da tua presença, Jesus, Existamos na Tua presença E no fogo do Deus, Tão descrito Pois suas mãos levantaram Você vai declarar isso ao céu Você vai declarar o desejo do seu coração A Tua obra Senhor, eu quero mais para Ti Eu quero muito mais para Ti Eu quero mais o Teu amor Eu quero mais o Teu amor Eu quero mais o Teu amor Aleluia Você vai declarar o desejo do nosso coração E se você vai ser assim, sem diário, não adora, Senhor Eu quero mais o Teu amor 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 De amor, de amor, de amor, de amor. 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 De amor, de amor, de amor. De amor, de amor. De amor. De amor. De amor, de amor. De amor, de amor. De amor, 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 de amor. De amor, de amor, 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 Tua glória, Tua glória, Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixonar e me apaixonar. Tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. 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 O Seu O Senhor do Senhor Seu O Thereino O Seu O Senhor do Senhor Em O Senhoruestar natal Em O Senhor 400 Senhor Amém. 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 Nós temos o século Yes O teu olhar, o teu olhar é bom